Olá minha gente, eu me encontro aqui na concessionária ZWM do grupo BAMAC, quando do primeiro encontro de finanças do IBF, que tem como pauta as perspectivas e desafios econômicos de 2024. Para falar sobre esse tema, eu abro este bloco do programa com o presidente do IBF, Júlio Damião, indagando sobre este momento da economia mineira e brasileira. Júlio, estou vendo mais uma etapa de um debate começando o ano, ano passado tivemos vários, o que é o trabalho do IBF e também essa mensagem que é bem direcionada aos CEOs. Isso faz parte exatamente da missão de vocês, a educação, promover a informação e promover o debate exatamente para o ano que está começando. Bom, Paulinho, primeiro obrigado por ter vindo. Obrigado. O IBF é o Instituto Brasileiro Executivo de Finanças, ele congrega toda a parte financeira e também de CEOs. A gente está começando esse primeiro evento aqui e a gente quis esperar um pouco para começar com o pé direito. Esse ano não está um ano fácil, nós já tivemos a recuperação judicial da Gol, da Rede Dia, hoje saiu o resultado da Casas Bahia com um bilhão de prejuízo. Então, assim, o ano começou com muitos desafios, desafios de caixa e nada melhor do que esse evento aqui reunindo palestrantes altamente qualificados com informações relevantes para que a comunidade financeira possa se movimentar nesse cenário turbulento. Mas nós também temos empresas que estão indo bem, empresas mineiras e do Brasil que estão indo bem. Então, existe um cenário, se você puder circular de forma positiva, que eleva as empresas e cria oportunidades nesse momento de turbulência. E esse é o propósito do IBF. Subsídios. Ele é gerar valor. O subsídio é importante, ele faz parte do processo, mas o mais importante do IBF é gerar valor. Está aqui hoje presente 80% do PIB de Minas. 80% do PIB que controla o dinheiro, que tem o poder da caneta e que tem a responsabilidade de fazer certo. Então, a nossa responsabilidade é criar um ambiente, um ambiente em que os talentos possam se complementar e criar um ambiente em que as informações de qualidade possam ser passadas. E esse é o nosso papel. Nós temos três convidados aqui hoje, não é isso? Exato. A gente tem grandes parceiros e é um privilégio esse parceiro estar junto com a gente. Então, hoje está aqui com a gente a TOTS, que é uma grande empresa consolidada no mercado, com grandes resultados. Vamos ter grandes palestrantes do Itaú. O Carlos Cacheta, consultor também, experiente consultor em empresas, vai estar aqui mostrando a economia para a gente, como é que ele enxerga. O IBF hoje, ele gera valor através dos parceiros que estão junto com a gente. É isso que é o grande segredo do IBF. É por isso que hoje, num evento como hoje, a GWM abre a porta para a gente, para fazer esse evento maravilhoso, junto com a TOTS, junto com palestrantes. E a gente hoje gera valor e por isso, em cada evento, 80% do PIB está conosco. Um prazer. Obrigado. Bem, o André Matissim, economista sênior do Banco Itaú, que vai trazer para a plateia aqui o tema Panorama Global. Que cenário é esse que você está vendo aí? Muito bem. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. A ideia é a gente falar um pouquinho do cenário internacional, como é que o mundo pode ajudar ou atrapalhar a economia brasileira. E a partir de um breve panorama dos riscos e oportunidades no mundo, a gente vai aprofundar a conversa também sobre a economia brasileira. E aí a gente vai conversar de atividade, inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, perspectivas fiscais e mostrar aqui como é que as nossas projeções de Itaú, elas se refletem aqui para esse ano e para o próximo. Bem, aí você tem um CFOs aqui atento exatamente a esse cenário aí. É um cenário dentro de um contexto mais do que político nacional, mas um cenário internacional, com certeza, não? Exatamente. Como tomadores de decisão, acho que a minha contribuição é fornecer aqui informações do Banco Itaú que, de certa forma, ajudem esses CFOs a lidarem aqui com os desafios do dia a dia e tomarem as melhores decisões aí nos seus negócios. O Brasil, ele está em condições interessantes. A economia, ela está apresentando algum ritmo de crescimento até que resiliente, ainda que o PIB esse ano cresça um pouquinho menos do que no ano passado, parte disso é justificado pelo agro. Então, ano passado o agro foi muito forte esse ano, ele tende a ser um pouquinho mais fraco. Então, ainda que esse PIB cresça menos, é uma atividade minimamente resiliente. A gente tem um cenário de desinflação ainda acontecendo, a gente tem um cenário de queda de juros no Brasil. Então, eu diria que é um otimismo, mas ao mesmo tempo com alguns desafios. E quais são os desafios? A questão fiscal é um tema importante, a questão dos riscos externos sobre a taxa de câmbio são temas aqui para se monitorar. Então, no final do dia, o CFO, ele tem que tomar a decisão com cautela, claro, mas ao mesmo tempo pautado aqui informações do que está acontecendo na economia, tanto no Brasil como no mundo. Obrigado, viu? Parabéns, Zé, para você. Muito obrigado. Obrigado. Tanto prazer de conhecer aqui o Carlos Cacheta, que hoje aqui vem trazer aqui perspectivas. O seu tema, qual que é, Carlos? Hoje eu vou falar sobre os impactos econômicos para a economia mineira e os desafios para as empresas de modo geral no contexto econômico. A nossa economia mineira, ela desenvolveu, ela cresceu 3,1% em 2023 e ela tem o desafio agora em 2024 também de continuar crescendo. Nós crescemos mais que o Brasil em 2023 e esperamos aí também estar despontando, principalmente no setor da indústria extrativa, a nossa mineração é muito forte e nós temos aí também um desafio de continuar sendo aí um dos motores da economia do Brasil e por parte das empresas também com a força que faz a economia de Minas buscando uma atuação proativa, gerando empregos e usando as forças de uma profissionalização da gestão, governança e estratégia, não como reatividade, mas como proatividade, aproveitando esse contexto de queda dos juros, que faz muito bem para as nossas economias para a gente puxar aí o nosso Brasil. Que chegue junto. Amém. É isso aí. Ok, obrigado. Clementinho, Clementinho ou Clemente? Faria? Não faço. Que de peixe, peixinha, né? É isso aí. Bem, então a gente está vendo aqui esses espaços, né? O primeiro, lá na Pocha, outro dia foi também, abrigou o evento do IBF. Bacana, né? Então você tem uma vitrine e dentro dessa vitrine aqui uma responsabilidade e que pelo visto aí vai mais do que bem. Eu fico assim muito orgulhoso da gente estar com essa parceria com o IBF. Então a gente tem aí lojas, né? Que tem um ambiente bacana, bem localizado. E a ideia é exatamente apoiar aí o trabalho do IBF, que é de conscientizar, né? Fazer todo mundo, tirar todo mundo da zona de conforto ali do dia a dia para poder entender um pouco o que está acontecendo fora. Então é o grupo Barmai que sempre vai apoiar esse tipo de iniciativa e muito orgulhoso de mais uma vez aqui estar aqui com o IBF. Independente da grande vitrine que é, do salão de visita aqui? É, exatamente. Eu acho que aqui é uma oportunidade também, aqui na GWM hoje, desse público conhecer o produto. Interagir. É um produto novo, é um produto com muita tecnologia e às vezes as pessoas ouviu falar e tudo, mas nunca pôde sentar no carro, ver um carro de perto. Então eu acho que depois no coquetel todo mundo vai poder aproveitar aí. Quem quiser conhecer mais vai fazer contato com o nosso time aqui. Boa parceria então com o IBF aqui. Exatamente, a ideia é essa, é parceria, ganha, ganha. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.